Pessoal, boa tarde. Leonardo Gami, da Farmers Consultoria, lá do Paraná, em Marigá. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, no primeiro simpósio de vocês aqui. E para nós, a gente agradece o convite, e ao mesmo tempo, para nós uma satisfação muito grande poder compartilhar as coisas que a gente está fazendo lá na região, que tem dado muito certo e que pode ajudar vocês aqui também. O assunto de qualidade de semeadura chamou bastante a atenção nossa a partir do ano retrasado, porque a gente estava perdendo muita produtividade, só que a gente não conseguia contabilizar e mostrar para os produtores. Então, a gente começou a pegar bastante pesado nesse assunto e deu certo da gente compartilhar isso aqui com vocês também. A empresa tem vários setores de consultoria, de prestação de serviço, de experimentações, e a gente tem uma equipe bastante robusta. Então, todos os agrônomos que estão focados em atender os produtores, vocês podem ver que só eu sou da oriental, então a gente mexe com a tecnologia por causa disso. Então, tecnologia, oriental, tudo combina, pessoal. E tem um Cadu, o Cadu está aqui. O Cadu, ele que faz a parte aqui do Paraguai. Então, ele que também está ajudando a gente aqui nesse trabalho de consultoria. A gente atende o Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, tá? E falando em tecnologia, tem tratores, drones, plantadeiras autônomas. Não tem como, vai ser inevitável. Aqui está com motor hidráulico, mas sabe o que? Quem tem João Dias sabe do que eu estou falando. Tem aquele último eixinho lá, que é o eixo flexível, que ele torce. Se ele estiver cansado, ele vai... Repare ele lá na rodinha lá, ó. E era para estar girando constante, mas ele está girando, roda um pouquinho, devagar, para... Como é que vocês acham que está caindo a semente ali? Ali é o disco de semente que tinha que estar rolando, né? Ele vai cair desse jeito aqui, ó. Vai ter uma falinha e depois cai três, quatro sementes meio próximas. Vai ter uma falinha, cai três, quatro sementes muito próximas. Ou seja, a nossa distribuição não vai dar perfeito como a gente gostaria. O que que causa isso daí? Não foi o camote, mas foi todo o sistema de transmissão. Desde o pneu, né? Se eu trocar o pneu da plantadeira, tem que ser da mesma marca, desse tamanho, assim por diante. Começa lá, tá? E tem a terceira geração de plantadeiras que já estão vindo com motores elétricos. Eles são muito mais precisos, muito mais rápidos, muito mais assertivos. Então, você começa a reparar nas lavouras e começa a ter esse tipo de situação. Um plantio de muito mais qualidade. A distribuição, a população desejada sempre vai ser melhor, tá? Então, são tecnologias que estão vindo para a agricultura. Tem um custo? Tem, mas a gente se paga produzindo. Correto? Tá? Vamos entrar na questão da emergência, que é o que mais interfere na produtividade. Quando vocês plantam, vocês preferem o quê? Plantei e daqui 4, 5 dias começa a nascer um pouquinho, depois no sexto mais um pouquinho. Daqui 10 dias nasce o resto, vocês gostam desse jeito? Ou que vocês gostam que nasça tudo de uma vez? Tudo de uma vez, não é? Plantei e daqui 4, 5 dias começa a nascer e que nasça todo mundo junto. Aí que eu vou mostrar alguns resultados e vocês vão ver se isso vale a pena ou não. Então, plantio, disco duplo, rodinha limitadora de profundidade, coloquei a semente lá no fundo. Esse é o que a plantadeira faz na hora que a gente está plantando. Perfeito? Vamos lá, situações que fazem a gente não ter emergência uniforme. Faz com que a gente não, que a semente não nasça todo mundo junto. Bolsão de ar perto da semente ali, ó. Segunda situação. Se a gente tiver bolsão de ar perto da semente, essa semente nasce junto? Não nasce junto. Se eu tiver solo seco, uma parte no solo úmido e uma parte no solo seco, vai nascer todo mundo junto? Não. Se eu colocar mais raso a semente e outra mais funda, vai nascer tudo junto? Não. Então, essas são as situações que fazem com que a nossa lavoura não nasça as sementes todas juntas. Igual eu falei, adubo e semente já está comprado, a gente vai ter que pagar. Só que na hora da gente plantar, colocar essa semente no solo e colocar a semente assim, uma mais rasa, uma mais fundo, bolsão de ar, o que vai acontecer na hora de emergir? Cada um vai nascer num tempo que achar melhor. Ou na próxima chuva, daqui a 10 dias, por exemplo, choveu, umedeceu o solo por completo e aí a gente vai ter emergência. Mas tudo desuniforme. Então, não é interessante. Ah, então, Cami, como é que eu faço para ter uma emergência mais uniforme? É o que a gente vai buscar. Cuidado com o batente das plantadeiras, tá? Se ela der batente e ela não consegue trabalhar o pantográfico, aí ela fica limitada também nessa questão. Beleza? A gente tem um trabalho, esse aqui é da Precision Plant e a gente continua fazendo isso também na nossa região. Então, como é que a gente conseguiu dar tanto valor na plantabilidade? Só o pessoal falando? Não, a gente começou a fazer esses testes aqui também. Plantei. Daqui 4, 5 dias começa a nascer. Tem que marcar. Olha lá, eles começaram a marcar verde, laranjado. Cada cor representa um dia. A gente chama DAP, dia após a emergência. Então, esse é um trabalho nível Brasil da Precision Plant e eles passam esses dados aqui. 15% de perda. Plantei, 5 dias começou a nascer. Aí nasceu a primeira planta. Depois 6, 7º dia. Essa planta do 7º dia, que nasceu 2 dias depois em relação a essa que nasceu o primeiro, 15% de produção a menos. O que assusta ali no meio. 46% de prejuízo. Por quê? O planteio começou a nascer. Aí nasceu no 6º, no 7º, no 8º, no 9º dia. É aquela sojinha com aquela... Vocês já viram aquela sojinha que eu acho bem pequenininha, falhadinha. Falaram, ah, vigor de semente. Ah, isso aqui não vai pra frente. Ou seja, 46% de perda. Vamos ter que pagar essa semente que colocou lá. E também, 2 dias de atraso de semente já atrasa também o estágio fenológico da soja. No milho também funciona desse jeito aí. Esse trabalho a gente fez com o pessoal da Universidade Estadual de Maringá, com um aluno de mestrado, que ele fez a mesma coisa. Começou a nascer e ele foi marcando com um paletinho colorido ali. Cada cor representa um dia de emergência. E a gente conduziu a lavoura até o final, tá? Pra gente colher separado. Como é que foi o resultado? O resultado aqui, ó. Reparem nas linhas. Pressão P, pressão baixa, pressão média e pressão alta. Qual que deu o melhor resultado? Pressão alta, 4.970 quilos. O que acontece? Ah, o Cami falou então que tem que colocar a máxima pressão. Não. É que eu estou falando que cada solo tem uma certa regulagem. A gente precisa avaliar. Esse solo a gente sabe que é um solo bastante argiloso, 80% de argila. E estava criando muito torrão. Precisava colocar um pouco mais de pressão porque a plantadeira estava com a linha flutuando. Foi o que mais deu resultado. Reparem o número 80 lá, 83.6. Essas plantas que nasceram no quinto, sexto e sétimo dia, representa boa parte da produtividade. Em três dias nasceu 83%. Em quatro dias nasceu 95% do nosso estande. E isso deu o melhor resultado em produtividade. O que a gente quer dizer? Quanto mais próximo a gente colocar essas plantas para nascerem juntas, melhor. O resultado vai ser mais interessante. Nesse caso, não gastamos nada de insumos a mais, simplesmente a gente recolou essa pressão na linha. Seis sacas por hectare. Cada um multiplica pelo tanto de hectare que planta. Seis sacas por hectare é muita coisa. Vou mostrar resultados dos nossos produtores. Aquela foi junto com um aluno de mestrado. Esse aqui é o resultado dos nossos produtores. Vamos lá. Em três dias nasceu 80% do estande. Em quatro dias nasceu 95% do estande. Ou seja, 95% representa bem a nossa área. Concorda? Vamos para as produtividades. Olha lá. Então, o quinto dia nasceu 25%. No sexto dia, 27%. No terceiro dia, 28%. Esse produtor não tem sistema de precision plant. Ele tem um sistema tradicional. Uma plantadeira 11, 13% lá com aquela mola bem difícil de mexer, inclusive. Vamos para as produtividades. Quem nasce no quinto dia? O que é quinto dia? Plantei e daqui a cinco dias começaram a nascer. Essas plantas a gente colhe separado e depois pesa. O que acontece? Sem sacas por hectare. É bom ou é ruim? É bom ou ruim? Muito bom. Só que à medida que vai nascendo após, os números vão caindo. Então, ou seja, ele tinha plantas com potencial de 100 sacas por hectare. Mas as plantas que nasceram no nono dia lá, a gente avaliou até o quinto dia, né? Cinco dias avaliando. No nono dia, essas plantas, aquelas fininhas, as raquíticas, produziram 53 sacas por hectare. Na média, fica quanto? Em três dias, 89 sacas por hectare. É ruim? Não, não é ruim. Mas tinha planta com potencial de 100. Vocês estão entendendo? Em quatro dias, 95% desse talhão nasceu em quatro dias. 87 sacas por hectare. Ou seja, não é uma produtividade ruim. A safra passada na nossa região foi muito bom. Só que ele tinha potencial maior. Isso aqui para a soja. Beleza, pessoal? E aqui vai, ó. Todos os produtores que a gente faz, a gente chama de plot, né? A gente vai lá e marca. O produtor plantou, a gente vai lá e marca para ver como é que está sendo. Então, todas as plantas que a gente marca do início até o fim, a gente colhe separado e mostra para o produtor. Na média, 68.5 sacas por hectare. Mas ele tinha potencial de 86, 77. Na média, fica 68. Então, repare e comece a reparar nessa questão. Milho. Milho é a mesma coisa. A mesma coisa. Quem nasce primeiro, produz mais. Quem nasce depois, quem é filho caçula aí, sempre usa roupa velha, desfalcado, né? Sapatos usados, né? Ou seja, a competição é desleal. Então, quem nasce primeiro, sempre produz mais. Beleza? Então, assim, ó. 159 sacas por hectare para 94, ele perdeu 65 sacas. Comparando essa planta que nasceu primeiro com a última, né? Vai ter que pagar essa semente que comprou, beleza? Porque ela caiu ali e produziu menos. Então, todos os nossos resultados também são focados nisso daí. Quem nasce primeiro, as plantas que estão nascendo primeiro, elas estão produzindo mais. Qual que é o grande detalhe? Ué, como é que eu faço então? Como é que eu regulo a minha plantadeira para conseguir trazer essas plantas mais próximas do início? Esse é o desafio. A regulagem nossa não pode ser assim, ó. Regulei uma vez, solto o plantio e toco o resto da fazenda. Cada talhão tem um jeito. Cada talhão tem uma cobertura. Cada talhão tem um nível de compactação diferente. Sim. É por isso que existe tecnologia para ajudar a gente a mudar isso aí mais fácil. Quem que muda a pressão da linha aqui, ó. Várias vezes durante o plantio. Fala a verdade. Quem que muda aquela pressão naquela mola? São poucos. Por quê? Eu vou ser bem sincero. Porque é muito difícil de mexer. É muito difícil de mexer. Não é fácil. A indústria ainda não ajudou a gente a melhorar isso aí. Produção de milho sempre vai ser plantas que nascem primeiro produzindo menos. Aqui é mais um resultado para mostrar para vocês que, dependendo da regulagem, tá? Então, entendo ali, ó. Leve, padrão e pesado. É a pressão na mola ali, ó. Sabe aquela mola da linha lá da plantadeira? É aquela pressão. A gente variou leve, no médio e no pesado. Quem que produziu mais? Nesse caso foi a leve. Por quê? Já era um talhão diferente. Era um talhão com uma textura de argila um pouquinho menor. Ou seja, cada talhão é um nível de regulagem. Vocês têm que aprender a fazer isso daí. Qual que é o ponto? Se eu errar, já comprei a dúvida, já comprei a semente. Se eu errar essa pressão nessa linha, o prejuízo vai acontecer. Vai estar tirando produtividade de vocês. Qual que é o lance, pessoal? A tecnologia hoje, ela vem para quê? Para facilitar a nossa vida. Dar agilidade, porque plantar é aquela correria. Então, qual que é o equipamento que a gente fala que agiliza isso daí? É o Delta Force, que é o pistão hidráulico. Então, a gente vai retirar a mola. Essa é a tecnologia americana. Eles retiram a mola e põem esse pistão. E esse pistão vai ser conduzido por uma parte eletrônica. Nesse caso, se chama o load pin. Na segunda foto ali, é uma linha da John Deere. Ele tem um sensor ali no bigode. Não sei como vocês chamam aqui. Sabe o bigode que bate os batentes ali? Ele é instalado bem ali. O que acontece? Ele que vai controlar a pressão na linha. Se os batentes não estiverem relando ali 100% do tempo, o pistão abaixa. Ele falou, perdeu o contato. Bom, ele abaixa. Então, ele é diferente da mola, que é uma pressão constante. E se colocar muita pressão, o pistão também levanta. Então, é tecnologia já bem validada. Isso aí acontece e funciona muito bem. O que aconteceu? A gente tem esses resultados. O que a gente quer? A gente quer que todas as plantas nasçam juntas. Não é verdade? Seizou na lavoura, passou lá a plantadeira. Daqui 4, 5 dias começa a nascer. Quer que nasça todo mundo junto. Com o Delta Force, a gente conseguiu, nesse plot, nascer 93% já no primeiro dia. Quinto dia, já nasceu quase que todo mundo. É bom ou ruim? É muito melhor. No outro plot, foi 77%. Ou seja, a gente já entendeu. Eu quero que vocês entendam que nascer tudo desinforme é ruim. Nascer todo mundo junto é melhor. É aí que a gente vai conseguir resultados melhores em produtividade. Isso independente de variedade, de material de híbrido, não importa. É questão da regulagem. Vamos lá. Esse aqui é um resultado assim, só para dar continuação. O produtor não tinha. Então, volta a ter aquela mesma, nasce um 25% aqui, mais 27% e assim vai. A ideia nossa é trazer todo mundo o mais próximo possível. Qual seria o ideal? No quinto, sexto dia nascer tudo? Tudo bem. Mas em três dias nascer tudo já não está ótimo, pelo que a gente tem. Então, tentem trazer, regular a plantadeira para conseguir trazer no quinto, sexto e sétimo dia. Os resultados vão melhorar bastante. A gente fez uma avaliação de plantio dessa última safra, dessa soja que foi plantada agora. Melhorou bastante essa questão do plantio. Vamos lá. Prioridade nossa, pessoal. Prioridade. Trabalhar na emergência. Vocês têm a simulação, vocês têm as duplas e as falhas para corrigir. Há distribuição na linha, mas há emergência. Eu falo para vocês. Se vocês começarem a ter melhor distribuição, melhor não tendo falha, não tendo dupla, mas há emergência que vai dar resultado. Façam com que a plantadeira de vocês seja regulada para trazer a melhor uniformidade de emergência. Aí que vai ter resultado. Onde é que a gente olha então na plantadeira para a gente conseguir melhor resultado de emergência? Onde é que a gente olha? Tem algum lugar na plantadeira que a gente vai olhar para fazer isso daí? Tem algum lugar na plantadeira que a gente tem que olhar para falar assim, ó, essa regulagem está boa. Vai nascer todo mundo junto. Onde? No chão, mas é um pouquinho mais... Dá para a gente fazer um pouquinho antes de ir no chão. Tem que ir para o cavucar também. É lá naqueles batentes do bigode lá. Ó, imagina que vocês estão plantando e aquele bigodinho lá, ele está batendo assim, ó. Não está 100% do tempo parado ali, ó. O que está acontecendo com aquela semente naquela linha? Ela está pulando, ela cai um pouquinho assim, um pouquinho para baixo. Por quê? As rodinhas limitadoras, elas não estão assentadas. Vocês estão entendendo isso aí? Vocês têm que olhar no bigode ali, ó. No bigode. Se a plantadeira estiver passando e ela estiver 100% do tempo travado ali, ó. O que a gente está garantindo? Que a nossa semente está caindo todo mundo na mesma profundidade. Isso é bom ou ruim? É muito bom, não é? É aí que a gente vai conseguir a emergência uniforme. Quando tem a tecnologia, a gente coloca onde esse sensor? Exatamente nesse bigode. Porque é uma célula de carga. O que acontece? Se a gente põe uma célula de carga nesse bigodinho ali, na hora que rela batente da roda, ele vai falar, ó, tem alguém empurrando. Certo? Vocês estão entendendo? Se a gente entra no solo um pouquinho mais compactado, aí a plantadeira tende a levantar. Aí esse bigode ele solta. O que o pistão entende? Falou, ó, eu preciso de uma informação. Falou, ó, não está relando. Então eu vou apertar. Aí o pistão afunda. Aí ele, pum, está em contato de novo. Então isso aí é eletrônica e a tecnologia funcionando. Se vocês forem pesquisar hoje em plantadeiras norte-americanas, todas elas têm o pistão. Por quê? Eles querem ter emergência uniforme. Eles querem ter emergência uniforme. Por causa dessa frase aqui. Eu já vou terminar, pessoal. Por quê? Quando se trata de implantabilidade, a gente só tem uma chance, né? Só tem uma oportunidade. Porque se a gente errar no plantio, a gente conserta quando? Quando? Nunca. Conserta? Conserta. Quando é que conserta se a gente errar no plantio? No próximo plantio, pessoal. Pode ser o ano que vem. Não sei se vocês querem isso. Eu não quero. Consertar no próximo, isso é dolorido, não é verdade? Então, vale muito a pena a gente começar a se atentar. Nós, da Farmers Construir, a gente se dedicou bastante. Em um ano, a gente conseguiu melhorar muito, muito, muito a plantabilidade dos nossos clientes. Pelo simples fato da gente começar a se atentar em detalhes como esse. Lógico, tem que calibrar o olho, tem que aprender. Isso faz parte do aprendizado. A gente precisa bater nessa questão. Igual calcário, igual matéria orgânica, igual rotação de agricultura. E a questão plantabilidade, com certeza, vocês têm que levar essa mensagem de que quem não plantou ainda, tem a oportunidade. Quem já plantou, só no próximo. Certo? Então, se atentem a isso, só temos uma chance, então não vamos desperdiçar isso daí. Foi um pouco rápido, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer? Ah, não passou aqui. Aí. Quem quiser o nosso contato, para trocar mais ideias sobre essa questão de plantabilidade, tem um QR Code, pode escanear, vai direto para o meu WhatsApp. Tem o nosso canal do YouTube, Instagram. Toda hora a gente está compartilhando informações como essa aí, tá? Esse QR Code vai direto para o meu WhatsApp. A gente vai ter uma satisfação muito grande de conversar com vocês. E a gente vai estar totalmente à disposição. Beleza? Obrigado, então, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.